Os empréstimos no valor de 2 bilhões de reais contratados pela Prefeitura junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, foram abordados em discurso do vereador Aderaldo Pinto. O parlamentar comemorou a chegada do crédito e destacou a importância dele para a realização de obras em áreas de morro e de risco de alagamento. Serão recursos para obras diversas em nossa cidade, com a implantação de serviços como os muros de arrimo, construção de encostas, escaderias, melhorias no Rio, TGPO, além da contemplação de 40 unidades ribeirinhas. Faço aqui a defesa de duas comunidades. A Vila Santa Luzia, lá na Torre, que fica ao lado do Rio Capibaribe, e nas últimas chuvas teve cerca de 400 pessoas que ficaram desalojadas, e acredito que merecerá ser contemplada com as obras de drenagem, de pavimentação. Outra comunidade que eu gostaria de repercutir aqui é a comunidade de Zé Pelim, que fica ali em São Martim, que também tem condições graves relacionadas às chuvas e à questão sanitária. Falta de drenagem, falta de infraestrutura de maneira geral. Enfim, venho aqui parabenizar o prefeito João Campo e toda a sua equipe por toda a tramitação, célere, por todo o desempenho político para agilizar a vida desse recurso agora. Daqui para frente, será o momento de mudar a realidade de comunidades, de dar vida a esses lugares, de trazer a paz, a segurança a milhares de famílias em nossa cidade.